O texto a seguir foi retirado do livro Deus está no controle do autor Max Lucado, página 54. Qual é o seu coeficiente de bondade? Quando foi a última vez que você fez alguma coisa boa para alguém de sua família? Por exemplo, pegar um cobertor, limpar a mesa, preparar o café sem que lhe pedissem. Pense em uma escola ou no seu trabalho. Quem é a pessoa mais ignorada ou evitada? Um aluno tímido? Uma funcionária mal-humorada? Talvez ele não fale o idioma. Talvez ela não se enquadre. Você é bom? Para com essa pessoa. Corações bondosos são silenciosamente bondosos. Eles deixam o carro entrar na frente no trânsito e permitem que a mãe de três filhos passe na frente na fila no caixa. Eles pegam o lixo do vizinho que rolou para a rua e são especialmente bondosos na igreja. Eles entendem que talvez a pessoa mais necessitada que encontrarão naquela semana inteira esteja em pé, no saguão ou sentada na fileira de trás durante o culto. Paulo escreve, abre aspas, cada vez que tivermos chance, trabalhemos para o benefício de todos, a começar pelos mais próximos de nós, na comunidade de fé. Fecha aspas, Gálatas, capítulo 6 e o versículo 10. Um amigo meu testemunho testemunhou um engraçado ato de bondade durante um leilão. O propósito da reunião era levantar dinheiro para uma escola. Alguém havia doado um filhote de cachorro de raça, que derreteu o coração e abriu o talão de cheque de muitos convidados, dois em particular. Eles se sentaram em lados opostos da sala de festas, um homem e uma mulher. À medida que os lances se sucediam, aqueles dois se destacaram como os mais determinados. Outros desistiram, mas não eles. Lance vai, lance vem, até que um aumentou a quantia em vários milhares de dólares. Não se tratava mais de um filhotinho. A questão era a vitória. Aquilo se transformou na final de Wembley, e nenhum dos jogadores se afastava da rede. Sabia que o diretor da escola estava babando. Finalmente, o homem desistiu e não cobriu o lance. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vendido. O lugar explodiu em festa. E a senhora foi presenteada com o troféu que abandava o rabo. Sua face abrandou-se e, depois, enosbeceu. Talvez tivesse se esquecido de onde estava. Jamais pretendeu seguir por doze rodadas em um jantar formal. Certamente, não queria que o mundo visse seu lado pitbull. Mas sabe o que ela fez? Assim que os aplausos diminuíram, ela foi até o outro lado da sala e presenteou o filhote ao seu concorrente. Suponha que você tenha feito isso com seu concorrente, com seu inimigo, com o chefe que o demitiu ou com a esposa que o deixou. Suponha que você os tenha surpreendido com bondade. Não é fácil? Não, não é. Mas a misericórdia é o mais profundo gesto de bondade. Paulo inguala os dois. Abre aspas. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Fecha aspas. Efésios capítulo 4, versículo 32. Aprenda a compartilhar um amor que vale a pena. Aprenda a compartilhar um amor que vale a pena.